SUPER GAME MOSS! O vídeo é o Game Retro onde você pode jogar 7 mil jogos clássicos no confronto da sua casa! Se precisar baixar nada, é só plugar na TV e jogar! Controle de Super Nintendo! Quem já jogou sabe o quanto é da hora! Pode jogar Super Mario do que o Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter! É aquela desgraça toda! Com a vantagem de ter créditos e vídeos e poder salvar o jogo a qualquer momento! Aí dá pra terminar aquele jogo filha da... Que nem o satanás terminava! Pronto, entrega, frete grátis e um preço incrível! Se gostem de clicar no link na descrição desse vídeo, você vai comprar mais 10% de desconto! Compre o Super Game Box, faz o like da galera na sua próxima festa e chama a nós! Super Game Box! oi! oi! pivo! oi! 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 E a casa só se for no câmbio não... Vister modelando! Olha lá! Tendo uma de modela, andando no PH Night Mandou o namorado em filmar RAU! Ela é alada na cara e ela gostou Quem é a menina que foi tirar selfie das gays? VAPÁ! VAPÁ! O nome dela é Jennifer! Chegou o novo filme TREK! É o PAU RACE! AAAAAAAA! 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 AAAAAAAAAA! OH! O detailed us cala- Quem é a mina mais sem gostar do rolê? O nome dela é Jennifer Mr. Fo... A galera tá comemorando 4x5x6 E olha quem tá com fo... Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, 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 foda-se Quem vai ficar grávida na plateleira? O nome dela é Jennifer Mas ela faz umas paradas Vitória Recha! Bora fazer merda! Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vamos separar uma pinga de cachorro do morro do fiel do baú? Não! O maluco roscou no motor da bagaça! Qual é a mina que gosta de fazer amor na casa do Super Mario? O nome dela é Jennifer A verdade é que a Jennifer é uma rapaliga! Aqui, rapaliga Jennifer Ele, onde? Aqui, dá dois, ajuda Não é minha namorada Ele, eu falo Essa rapaliga, ela fala meu rapaliga Eu falo, é o rapaliga Fala meu rapaliga É o rapaliga Marido pra ela, é o rapaliga Jennifer Rapaliga Rapaliga R baliga Rapaliga Rapaliga R alada Perereca Suicida! Perereca Suicida Mister 17 Confirma! Agora o bicho vai pegar! Merda o Naruto da Fida Real! Rei de Tsulugi! Senhora do Goroji! E pra finalizar, Quando bate uma tenta se transformar no batanqueiro fantasma! Já que a gente tava até agora rindo da desgraça dos outros... Vamos rezar pra pedir perdão! Pode rir! Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco! Bendito fruto do vosso pedro, Jesus! Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco! Ave Maria cheia de graça... Vem, viva! Voilà! Vem, viva! Veja, viva, viva! Vem, viva, viva! Vem!